Como soar blues, tá? Então pensa assim, cara O trítono, ele é um intervalo Que é uma característica muito forte do blues, tá? Primeiro, com relação à base A gente tem, olha Tônica, terça maior, quinta justa, sexta Sétima menor, sexta Quinta justa, terça maior, tônica Aqui a gente já tem Essa questão do trítono aparecer aqui no acorde Não é só em um acorde Em todos os acordes de blues 12 compassos A gente tem um acorde maior com sétima menor Então esse trítono vai estar presente Em todos os acordes do blues maior, tá? Dominante Dominante também voltou Dominante Um cinco dominante Quatro Tá? E além de estar presente aqui na base O trítono também aparece Na hora de você improvisar Justamente na blue note, né? Você vai utilizar a penta Oh, moto Você vai utilizar a penta aqui, ó Com a blue note aqui no meio, tá? Olha só Trítono também Percebeu? Quarto aumentado Ou quinta diminuto Coloca aqui embaixo Qual que você prefere Tá? Mas, ó Se você passar aqui pela blue note Vai vir esse gostinho aqui De De blue Will, mais um exemplo aqui De aplicação da blue note, tá bom? A base da guitarra vai estar fazendo lá O dominante Como sempre, ó E o baixo vai estar lá A guitarra solo, tá? Vai estar utilizando a pentatônica Uma das formas, tá bom? De improviso Pentatônica Dando uma ênfase ali na blue note Tá bom? Passando ali Como se fosse um cromatismo Isso dá uma sonoridade blues, cara Isso dá o gostinho do blues, né? O baixo tá lá E a solo Ó, viu? Passando aqui na blue note Comenta aqui embaixo Se você sabe De onde que é essa frase aqui André, o shape da pentatônica Não é isso aqui, ó A gente só vai acrescentar uma nota Essa nota que a gente vai acrescentar Blue note, ó Agora Ela aparece aqui também, ó Mateus Pra você ter mais facilidade Na hora de entender o campo harmônico Cara Se você estudar bastante Estrutura da escala maior Intervalos E formação de acordes Pode ter certeza absoluta Que o campo harmônico Vai fazer muito mais sentido pra você Gabriel Pra você aplicar a pentat Em qualquer tonalidade Você tem que ter na tua cabeça Que aquele shape da pentat É de pentat menor Então coloca no campo harmônico menor Ou então num blues maior Ou utilize O conceito de cesta relativa menor Pra achar relativo Beleza? Irmão, por incrível que pareça A minha resposta pra tua pergunta É mais simples Do que você deve ter pensado Continua tirando um monte de solo Ai, tenho que estudar modos gregos Tenho que estudar menor melódica Tenho que estudar menor harmônica Cara Continua tirando solos Resultado prático Depois você pensa nessas coisas Tony Wallace Meu irmão Pra você desenvolver o groove Pra treinar bastante Elevada Mão direita Tá ghost note na mão direita Liga o metrônomo Fica lá Uma cota assim Depois você põe os acordes Irmão Pra ficar bem claro A blue note É a quarta aumentada Ou então a quinta diminuta Se a gente pensar em lá menor Vai ser o ré sustenido Se você pensar em quarta aumentada Ou então vai ser o mi bemol Se você pensar na quinta diminuta É o trítono Beleza?